E aí, Fala aí, Miserfios! Vamos lá, finalmente, nós estamos no PBR e nós estamos com o Galho. Eu tenho hoje comigo pra poder acompanhar o Dragonfire do canal Spotlight BR, né, Dragon? Você tá aí juntinho. E eu gostaria de falar um pouquinho do Galho pra vocês. Vamos quebrar um pouco toda essa mística. Gostou do que eu fiz, né? Pode falar. Você que tá fazendo o cara da bosta também. Você gostou agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o Galho. A cada 8 segundos você ganha o Porradão Colossal. Eu vou chamar essa skill assim, não importa quando eu posso tá narrando pra Riot, eu vou chamar de Porradão Colossal. Aonde o Porradão Colossal, você vai dar um bônus de dano extra baseado no seu AD e baseado na sua resistência mágica. Ou seja, buildar a resistência mágica com ele cedo no jogo é uma coisa interessante. Você tem o seu Q, que é uma skill basicamente em duas meia-lua, que ela anda pra frente um pouquinho. E além de andar pra frente, você gera uma área dando bastante dano por ali. E é uma das suas skills de farm nesse sentido. E eu acabei perdendo um minion porque eu tô falando, mas não tem problema. Ele gasta muita, muita mana, tá? Então, nesse sentido, você tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Uma das coisas que a gente tem que ficar de olho também é o W dele, que é o escudo de Duran. Quando ele aplica esse W, ele simplesmente não leva dano durante... É tipo, 60% de redução de dano. E outra coisa, quando você fica 12 segundos sem entrar em combate, você também garante um shield contra magia. O que é uma parada terrível. Principalmente contra campeões imóveis, como por exemplo o caso do Velcro Aislindo aqui. É tipo, ele vai gerar bastante dano e tal, mas ainda assim é uma parada um pouco complicada pra ele gerar dano em cima de mim. Você tem o E dele, que por mais que seja um dash, você não pode atravessar paredes. E isso é uma das peculiaridades desse kit. Quando ele bate numa parede, ele vai travar. Então vocês têm que tomar cuidado com isso nessa situação. Você tem também... Aqui, por exemplo, se eu ativar isso aqui agora, acabou pra ele, tá ligado? Ele não vai fazer nada. Por causa do meu shieldzinho lindo. Velcro que lindo. Velcro que lindo. Vai embora. Você tem uma das peculiaridades do E dele, que quando ele dá esse dash, ele meio que dá um pontinho... Ele dá um passinho pra trás, tá ligado? Então não é uma habilidade fácil de você acertar. É uma habilidade que requer um pouquinho de dedo. Você tem que ter um timing bacana dela pra poder realmente aproveitar o máximo possível dela. Uma coisa também que você tem que ficar de olho e que vocês devem saber já a essa altura do campeonato é que a ultimate do galho você tem que focar um campeão aliado. Não adianta achar que você vai pegar em qualquer área do campo, por mais que a ultimate tenha um alcance ridículo, porque não vai ser assim. Você precisa jogar e jogar com muita, muita calma com relação a isso. De qualquer forma, o kit dele é bem simples, é direto ao ponto. Ele mantém aquela identidade de você ter que buildar resistência mágica. Então, por exemplo, contra um Velcroz da vida vai ser uma maravilha pra minha pessoa. Eu, inclusive, já posso dar o meu B aqui e ser feliz com relação a isso, pra poder não me estressar e ficar na moralzinha. Ou não. Não, eu ia cancelar meu B. Não deu problema, não. Eu já vou pegar um pouquinho de resistência mágica. Vamos pegar uma sentinela vermelha. É o bom que eu vou recuperar as minhas potes e a gente vai voltar na boa. Eu tenho teleporte, então, tipo, eu posso voltar rápido pra linha. Eu poderia gastar esse TP em outros lugares, mas o Dragon tá na rota do topo e ele também vai poder gastar esse TP dele pra poder ajudar os outros lugares se ele quiser. De qualquer forma, uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Opa! Não! Você vai morrer. Eu peguei uma kill. É isso que eu queria falar pra vocês. O pessoal da live... Esse vídeo tá sendo gravado ao vivo em twitch.tv barra V7TV. O pessoal da live tava perguntando sobre a viabilidade dele. Imagino eu que ele vai ser bastante viável na mid como counterpick pra alguns magos específicos. Afinal de contas, ele é o antimago. Você tem um anticristo, tá ligado? Ele é um antimago. É assim que funciona a vida. Daqui é pra pior, meu querido. São 3 horas da manhã. Fica na boa aí. Nesse caso, eu imagino que ele vai ser viável na mid contra campeões como Cassiopeia, Velkois. Talvez o Ryze, inclusive. Eu tenho que testar ele ainda contra o poder de fogo do Ryze. Porque o foda do Ryze é que ele dói, né? O Ryze dói. Essa é a real bosta do Ryze. Então, na top também, eu imagino que ele vai acabar sendo viável contra campeões tankers focadas em poder de habilidade. Nesse quesito, é de boa. E fora isso, ele pode junglar? Pode. Vai aparecendo competitivo junglando? Não. De jeito nenhum. Ele não vai aparecer em competitivo como jungler. Não vale a pena sequer pensar nele nesse sentido, tá galera? Ele é um campeão muito forte sim na jungle. Ele vai trazer um pouco do kit dele bem forte nesse quesito. Mas ele não é esse o foco dele. Uma coisa interessante dele é que ele tem um clear de wave muito rápido e que você pode dar roaming. É tipo, você pode chegar muito rápido na linha. Você pode esperar, por exemplo, o galho, o trash, entrar na ult. E aí você vai entrar na sua ult, dar o dash no maluco, pegar o taunt, tacar o Q e catar outra kill. Porque a vida é assim, um simples sonho de felicidade. Dragon, como é que tá a sua top aqui? Eu tô tão bem, cara. Dragon? Oi? É que eu tô um pouquinho concentrado aqui. Ah, tá. O Dragon jogou 1x1 comigo, galera. Eu não sei se na hora que esse vídeo for pro ar, o 1x1 dele já vai ter saído. Mas, eu posso dizer que ele se concentrou bastante, né Dragon? Pode. É que eu tava matando aqui, então. É. É que eu tava matando aqui. Tô fazendo nada de mais não, só matando. De igual aqui. Tô jogando. Cara, eu tô tendo, às vezes, dificuldade em aplicar o W do galho. Tipo, às vezes você aplica, você segura o W, mas ele não vai. Eu não sei se é a habilidade que tá assim, eu não sei se é algo do kit dele que eu tô fazendo errado. Até porque eu tô ativado aquele breguetinho de castar logo após o press da key, né? Tipo, você soltar uma key e pressionar a outra. Então, eu não faço ideia do que pode estar acontecendo. Mas, vejamos. O Amumu tá indo bot. Seria legal a gente avisar o time, mas eu não tô com... Eu podia pingar e tal, mas dá muito trabalho. Esse Valkoise, eu acho que ele não sabe muito o que ele tá fazendo da vida, não, hein? Vou meter a Hell. Sim, galera. O Schindler tá falando na live que a cooldown da ult dele é muito forte. Sim, velho. É muito forte. É muito, queridamente forte. Sobre... É tipo, a ultimate já é um impacto muito grande em game, tá ligado? Você vai ter que jogar ao redor dele. E se você não jogar ao redor da saúde, você vai acabar abrindo espaço pro time adversário fazer a mesma coisa. Então... Só que só pra você pensar que você tem que pular num aliado, cara. É. A jogada que você tem que criar por causa da ult dele, cooldown da aula, não vai adiantar. É a mesma coisa que o Shen, tá ligado? O Shen, ele pula no aliado, tecnicamente. Tudo bem que o alcance do Shen é global, não se compara. Mas, ainda assim, é a mesma ideia da ult. É uma ult que tem um impacto muito grande em game. Se você deixar ela com um cooldown muito baixo, a gente vai ter o que a gente teve no TF na Season 3. Que era um TF passando de lado em lado no jogo e o Shen fazendo a mesma coisa. Season 3 era horrível com relação a isso, se vocês não sabem. É tipo, pra quem não acompanhou a Season 3 do LoL, meu Deus. O que era o Shen naquela época? Shen com o TF. Não. Deu mole, parceiro. Clicou na rota. Ele saiu com tão pouca vida. Meu Deus. Vovó sempre disse que eu deveria matar a todos. O legal é que o Galho, ele virou meio que um idiota bombado, né? Se você for parar pra ouvir algumas falas dele. Ah, na moral, eu tô indo bot. Caguei. Moleque, você lembra? Você chegou a jogar o Season 1? Cheguei. Você lembra da Evelynn? Season 1. Evelynn e Jax. Nossa. O Jax. Dodge passivo, cara. Não, 100% de Dodge. Você fazia 5 botas e pegava 1 item de dano. Runa de Dodge, Dodge passivo, a skill também de Dodge. Pra quem não sabe, galera, existiu no LoL, há muito tempo atrás, uma habilidade que era um Dodge. E esse Dodge, na verdade, ele era um status onde você esquivava, como o nome já diz, de habilidades. Você tinha runa pra isso. Que nem se hoje tem runa de energia. A runa de energia é uma que tá marcada pra morrer, né? Eventualmente essa runa vai embora. Colocar pra level 18, pra um licinho... Eu gosto, velho. Eu gosto dessa runa, eu vou ser bem sincero. Sim, então. Pra um licinho assim, botar até que eu gosto, até curto. Fuck. Checarinha de nós. Só que ela não vai ser, tipo, deletada por ser ultramente roubada como a de Dodge. Não, ela vai ser deletada porque ela tá bem inútil. É, tipo, na real, ela tá bem nicho. Essa é a foda. Eles geralmente tendem a mexer em coisas de nicho bastante nesse cliente. No LoL atualmente, né? A Riot atualmente, na real, eles jogam muito safe com muita coisa. Isso até me incomoda um pouco. Uh, solado! Porra! Eu acho que, não nessa, mas na próxima season, acho que tá marcada a morte. Tá marcada o quê? Essa season ainda acho que não, mas... A próxima season, acho que já tá marcada a morte da runa de energia. Bom, vejamos. Aqui embaixo a galera vai pegar a Vayne, vai. Vamos pegar dragão. Vamos, dragãozão. Dragãozão dos infernos aqui, rapaz. Você tem TP? Tem. Eu botei coisa aqui, se der bosta. Se der o TP. Galera, eu vou fazer ele full AP nesse jogo. Eu vou ser bem sincero. Vamos ver que me era vai dar. Vai dar bom? Não sei. Vai dar bosta? Com certeza. Vejamos. Vejamos o que ele full AP pode fazer. Honestamente, ele é muito forte. Ele é muito, muito forte. Eu vou ser bem sincero. O kit dele eu já tô gostando e tô gostando muito do que eu tô vendo. O ratio de AP dele é alto. O ratio de AP dele é ridículo, cara. Sabe o que eu vou fazer? Existe um combo, galera. Que se você tá fazendo um campeão AP, que você acha que ele não funciona AP, você vai usar esses três itens em específico. Você vai usar Lit Bane. Lit Bane não. Você vai usar Echo de Luden. Você vai usar Máscara. E você vai usar Relay. Porque isso vai derreter qualquer um. Mesmo que esse que eu não seja AP. Sim. Cara, eu... Sério é um. Já... Não tenho como contar quantos jogos que um Nexus aberto, uma Ward e um TP. Você vende todos os seus itens, independente do seu champion. Coloca esses itens que você citou. Com uma... Com aquele... Com a Lit Bane. Lit de Nashor, Lit Bane. Dá TP. Interessa. Você vai levar qualquer coisa. Um hitão... Meia vida do Nexus. Cara, eu tô adorando esse Valkoche com medo de mim. Respeito é uma coisa que se conquista, tá ligado? Tower. O AVM acabou de levar. Ez1, tá aqui Ez1. Ele acabou de ultar pro bot, cara. Bade Velt dele passando. F***. Eu sei que vocês querem que eu faça uma build de Gunblade, galera. Vai ter mais vídeo do Galho. Relaxa. Ok. Deu bosta. Deu o Shabu. A Vayne subiu. Eu achei que vinha só o Galho. Eu não vi essa Vayne. Essa Vayne suja. Vou dar uma descida aí. Pode vir. Rapaz. Vou dar uma TP aqui. Ez1 é da Clear na Weave, Ez1. Só da Clear na Weave, Ez1. Eu tô de ult. Assim que eu chegar, eu tô ultando as vezes. Mais coisa, hein, mano. Cara, assassina Vayne. É um ult na Vayne. É um Q-Ult na Vayne. É que você vai matar três na ult. Você tá sem ult? Eu tô sem ult. Ah, não. Assim você tá trollando. Acreditei que eu tinha. Eu tinha certeza que eu tinha. Eu vim na seca que eu tinha. Calma. Pronto. Morreu primeiro. Moleque, o Q tá dando 255, mais... Deixa eu ver aqui. Mais 90, mais 41% da vida máxima do aliado. Meu Deus, não é vida atual, gente. É vida máxima. Isso é muito alto. Isso é um ratio muito alto. Vocês não têm ideia. Se fosse vida atual, quando o cara tá com vida baixa, o dano não é tão alto. Mas quando eu falo, a vida é massa. É por causa de tanker. A ideia dele, eu acho que é o Rito. Ele falou assim, vamos criar o galho pra destruir tanker também, tá ligado? Mas aí tem um problema. Você vê o eco. Aperreit, o alto. Moleque, na real, o galho, eu acho que pode estar vindo pro jogo, na real, como uma resposta pro eco. Não, daí é tipo assim, aí eles veem que o pessoal faz mais tank, porque o Aperreit fica muito alto. Aí eles têm que fazer o quê? Diminuir os Aperreit, diminuir as escalas, pra pessoa fazer um pouco de Aperreit, pra compensar, não full, sabe? Sim, sim, sim. Mas eu tô falando, tipo, ele nesse quesito, ele vai vir muito no LoL também, no sentido de, tipo, tirar o eco do jogo. Porque o eco tá muito solto no jogo. Velho, se alguém der engage em você, me grita. Eu tô próximo. Quer dizer, eu tô longe, mas eu tô próximo. O Velcoste tá tendo dificuldade pra fazer clear de wave, eu tô zoneando ele. Essa sua frase me veio na cabeça, o teaser dele. De quem? Do galho? Na hora da necessidade. Na hora da necessidade? Na verdade, dá engage nesse GP aí. Na real? Adoro quando a tela sobe. Pronto. Agora me solta, por favor. Quem ficou fui eu. Eu tô bem, eu tô 5 barra 1. Vacilão. Eu não reclamo, eu tô super bem. Deixa eu te falar o que que acontece com o vacilão. Que isso, amor? Isso sou eu rindo porque o Dragon tá morrendo e eu não. A Bruna acordou aqui, olhou pra mim, que isso? Sabe o que acontece com o vacilão, né? O vacilão ganha jogo. Ai. Cara, o time deles inteiro morreu, eu tô morto. Sumiu, quer dizer, eu tô morto. Ah não, a Vanny tá lá embaixo matando coisa. A Vanny tá lá. Fuck. Fuck, eu tô morto, eu tô sem mana. Merda, eu fui te sacanear muito cedo. Tá bom, você leva a torre, não tem problema. E outra coisa, dessa build, que é legal até de falar, tipo, se você for fazer essa build com... com a máscara e a Relay, você vai ter uma vida grotesca. Você vai estar dando muito dano e você vai ter uma vida imbecil. E outra, a máscara adiciona Burst, o que é lindo. Caralho, a máscara adiciona porcentagem de vida e em cima da porcentagem de vida, aqui eu já dou, leque. E ainda vai adicionar dano na ult. Meu Deus. Máscara é o melhor item pro galho. Não, mentira. É Abyssal Scepter. Mas máscara agora é o melhor item pro galho, porque eu quero. Vocês vão morrer por Aronguiz, eu vou rir muito. Merda, 30 segundos na ult. Cara, esse GP, ele decidiu tacar um barril do que me deu um tiro, cara. Vamos lá pegar a porra do negócio. Eu não vi isso. Galera, eu tento ler os comentários enquanto tá indo o vídeo, mas é um pouco complicado, galera. Lembrem isso que eu tô gravando. Ezia, foi mal. Cara, tanta gente no top, hein? Tá lindo. A gente vai pegar o dragão aqui. Show de bola. E tipo, a gente vai... Moleque, olha o burst nesse drag. Olha a vida desse dragão descendo, cara. Mas você desceu muito rápido. Chega a ser feio. Deixa eu vir pra cá. Eu quero um blue, cara. O que eu queria na minha vida era um blue, tá ligado? Sabe quando eu fui achar uma coisa ridícula de descer a vida de Dragon? Hum. Quarto tiro do Jim quando o Dragon tá com dois mil de vida. Meu Deus. É o Smite, é o Smite. Merda, eu preciso chegar no Ez. Eu preciso chegar no Ez. Cheguei. O herói chegou. Sim, galera. O X1 vai virar vídeo pra quem perdeu. É o cara da lanterna. Olha o herói da pop aí, né? Meu Deus, chegou uma Vayne, né? Que deu bosta. Eu não contava com a Vayne. Essa Vayne tá fortinha. Tem que tomar cuidado. Hum, a Vayne não é minha ult. Hum, entrei pra morrer. Aí, olha só. Quando você sai do dash, você tem um tempo de carga até usar o Studio de Duran. Você não consegue usar o Studio de Duran imediatamente quando você sai do dash. Simplesmente não deu. Velho, a gente precisa de você, eu acho. Não, eles tão muito low. Foda-se. Puxa aí. Cara, os Hates deles são muito fortes. Eu tô com, tipo, 127... Sabe, tipo, o eco antigo? Você podia fazer uma merda e... Putz, deu merda e voltar na... É, é o galho, basicamente. É, só que esse tempo dele não poder usar o escudo depois do dash... Ah, eu imaginei isso também. Mó bad essa porra, na real. Peraí, troca o trinket. Um dia eu vou lembrar de trocar o trinket quando eu tiver na base. A Vayne tá doendo, velho. Não peita a Vayne, a não ser que você booste ela. Honestamente, vambora. Vayne, Vayne, três segundos, você tá morta, Vayne. Tá morta. Que? Tá sim. Ela tá morta lá, ó. Você tá vendo ela morta? Eu tô. Eu tô vendo. Nossa. Tá, o meu Ki agora tá parando de doer. Olha, até rima. Eu preciso dele dano de novo. Primeiro a Vayne que decidiu continuar dando auto-ataque quando o Jail vindo pra cima do que tentar desviar, né? Tá. É que a gente tá um louco pra dar um engage. Tá bom, GP. Você continua não me dando dano. Cara, e uma parada foda é que, tipo, ele tem clear de wave. não dá pra dizer que ele não tem. Pra um tanque, né? Ou a Vayne tá indo por trás. Aqui, ó. Tem uma galera em mim. Valeu. Pra você. Será que eu chego? Hum, quase. Tá chego. Tá chego. Decidiu voltar. Hum? A Momo tancou. Que merda. Cara, a ult do Galha é muuuito foda. Kog'Maw tá na top. Kog'Maw tá na top. Me explica. Honestamente. Eu tô um pouco perdido. Por que Kog'Maw tá na top? Eu não sei. Kog'Maw já tem denso. Não, ele vai precisar. Ele precisa de dois itens só pra carregar o jogo. Não precisa de maqui. Sim. Ô, David. Eu topo nesse um aí, velho. Eu quero acreditar nos um milhão. Vambora. Pra galera que acompanhou o canal há muito tempo, gente, abraço. Inclusive pra vocês que tão aí em casa vendo o vídeo. Eu realmente fico feliz quando tem a galera que tá há muito tempo no canal. Principalmente a galera que ajuda a divulgar e tal. Isso sempre ajuda muito o crescimento. É, tipo, são coisas que só o boca a boca resolve, tá ligado? Não no sentido que vocês pensaram agora, mas no de divulgação. Porra, Zeno, me deixou um blue. Preciso de blue, Zeno. Kog tá marcando o território. Pode crer, ele tá dando aquela almejadinha na top. Mano, só vou pegar esse GP, né? Pode vir. Puta que pariu você com essa parede! Você sabe o que você fez, né? Achei que não ia morrer. Eu sei, eu acabei de acabar com o seu dash. É, pois é. que bom que você percebeu. Foi! Você achou que você vai embora, sim. Tô virando na Vayne. Vayne, 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 Vayne. Puta, vou levar um nocap grande. Não levei, não. Eu posso não ter matado a Mumu, porque ele é burro. Matou. Vamos lá. Show. Deu bom. Qual o próximo drag? Moleque, outro infernal. Vambora. Na moral, vai subir agora. Vambora. Deu muito bom, então. O Soto, não é esse boca a boca, Soto. Na moral. Você só aparece no chat quando eu falo merda. Pô, Zeno. Olha como é que tanca. Moleque, o dano dele é muito alto. Moleque, eu tô dando 105% da vida total. Que? Quando o Wind Blast se encontra, você é combinado num grande tornado dando 90%, mais 108, mais 9% da vida máxima. máximo de 300 de dano. Caralho. É muita escala. É tipo, é uma escala em cima da outra escala, tá ligado? Daqui a pouco eu vou estar no Everest de tanta escalada nessa porra. Depois a piada, a piada na tela de seleção foi ruim. A gente fez uma série de piadas na tela lá. Pois é. Eu acho que eu não gravei a série da tela de seleção, mas tudo bem. Cara, eu me pergunto se dá pra dar dash no meio com flash. Eu vou testar isso. Eu vou queimar meu flash, mas eu vou testar essa porra. Não dá. Fuck. Você perde o dash. Beleza. Mas pelo menos a gente testou. Vamos agora pegar a Vayne. Spot the Vayne. Será que você consegue dar um dash enquanto você tá carregando seu Fee, seu Taunt? Não sei. Vayne aqui. Wow! Uma galera aqui. Uma galera aqui. Uma galera. Falou. Boa, obrigado, hein. Você foi show de bola. Não, o trash. O trash, sai. Pingo, o trash. O trash foi. O trash me filmou. E aí, falou. Tô indo ali. Agora. Tô indo ali agora. Tô indo ali agora. Mano, vem cá, trash. Vem cá. Atrai essa Vayne pra mim. Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem um galho aqui. Tá aqui, ó. Tá meio quebrado, mas tem um galho aqui. Gente, eles pioraram a piada do galho quebrado. Puta que pariu. Tá quebrado mesmo agora. Tô remédio, cara. Eu não tô engolindo o que a Vayne fez antes. É? Ela também não. É. Moleque, um galho vindo no final. Foi a gota d'água, tá ligado? Vou virar pra você e falar, não. Você não vai sair vivo, moleque. Foi mal. Mano, o Amumu já tinha dado esse turn. Não precisava de... Eu tô chegando na ult. Por que foda-se? Porque eu quero assistes. Vou tentar dar isso aqui. Não, não dá pra dar o dash com a... com a dele ativada. Hum, seria interessante se desse. Eles vão voltar em mim? Tá, vem. Quero mais que venha. Vamos levar um tapa na cabeça só. Tipo o Fear do... do... Honestamente, Honestamente, eu tô, tipo, tranquilo com uma coisa nessa partida. Eles podem fazer o que eles quiserem. A gente já tem três dragões infernais. Hum. O que você faz contra três dragões infernais? Você ganha o jogo antes dos 40 minutos, só. Olha só a coisa que vai fazer. Quando você pegar um Sião, esses infernais vão virar o capeta. Mesmo assim. Eze, vem pra cá, Eze. Cara, é só ulti. Foi o... O balcóis deles lá, que deu uma luta. O balcóis deles virou e falou assim, vou pegar. Vou dar uma lanterna aqui, cara. Não arrim. Deixa eu entrar na luta. Tudo bem, você tem um dash. Mas ele podia ter dado a lanterna pra cá. Caralho, eu vou pegar um blue, na moral. Preciso de um blue. O manato, ele queima muito, né? Queima pra caralho. E o Eze não me dá blue. Porque ele é blue build, aí ele tá tipo, não, minha blue. Eze, me dá blue. Não, minha blue. Eze, faz o... Não faz. Falar em blue, mano? Acabei de pegar um, hein? Poxa, que bom pra você. Pegou mais blue o que eu na partida, já? For real, né? For real, for real. O vídeo, vídeo, tá aí pra provar. Eu não peguei um blue até agora. Isso, a ronguês de dança não é minha porra da habilidade mesmo. Vai, que ele pra pegar a ronguês é bom. Pronto, show. Can you guys let me leave? Não. Você não, jamais. Velcrois merece morrer. Um joguinho tipo do Ark, né? Hawks must die. Hawks must die é do caralho. Eles sabem que eu tô aqui. Tem um ward aqui, hein? Garantido tem um ward ali. Ah, o bot acho que tá a nosso favor, se nenhum deles foi lá. Olha o guarda deles. Deitando meu dano, achando que é mocinho. Achando que é a moçoe lá. Não dive um galho, mas dive um Velcrois. O Velcrois foi burro de novo. Ah, oi a Mumu. Vane. Eu tô morto. Moleque, eu levei mais controle de grupo que qualquer coisa. Mano, essa Vane. A Vane, a gente tem que solar a Vane, tá ligado? A Vane tem que ser explodida. Olha que eu ainda tentei tapar a passagem desse Amumu. Eu vou ser bem honesto. Tudo bem. A vida tem dessas coisas. Algumas horas se ganha, outras horas se perde. Não tá em problema. Nossa, o galho deles morreu por exemplo. Tudo bem. Eu achei que o galho tinha morrido já pra ult. Ele se matou na coisa. O tankato. Esse Z tá atacando. Não, a minha reação foi tipo assim. Nossa, esse Z tá ultando bastante, né? Tá, tá, tá sim. O foda do galho que contra a Vane, por exemplo, e GP, você não vai fazer porra nenhuma. É tipo, vai ser muito situacional. Mano, na moral, eu tô dando um TP lá atrás. Vai, 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 Z. Vai, Z. Me dá visão. Dragão. Maluco, eles falam... Dragão, 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 dragão. Então, dragão. Certo, então, dragão. Uh, achei que ia matar a Vane agora. Ah, não. Esse Z, esmaita. Cuidado com o galho deles atrás, mas se bem que não tem mais o que fazer. Não, tá com a vida dele. Cara, GP, você não se preocupa com ele. Pelo amor de Deus. Não, não, galho aqui, ó. Galho aqui. Tem um galho em mim, gente. Me ajuda. Lump. Ele pegou primeiro. É isso que eu queria saber, se ele já tinha ultado. Show. Leva top. Leva bot, quer dizer. A gente não tem muito o que fazer pra levar barão agora. Barão agora é roubada. Até o timing da Geralda B voltar e voltar, eles voltaram à vida. A gente tem um Kog e dragões infernais até o inferno. Dá pra sair, velho. Senão eles vão voltar forte como o Munu. Não dá pra ficar aí, não. Cara, dá pra levar a sua turno. Não dá pra ficar aí, não. Dá pra levar, dá pra levar. Vocês vão morrer. Aí, aí, aí. Agora sim. Correm, negada. Daqui a pouco perde barão. Não sabe porquê. Qual a riscada da porra? Dá lanterna, cara. Aí, ele atravessa a construção de torre, pelo menos. Menos mal. Achei que vocês iam matar essa Vennie aí. Mano, eu perdi uma oportunidade tão louca. Vocês não têm bolas? Vocês não têm bolas pra matar essa Vennie. Daqui a pouco, Vennie, double kill. Vamos ver. Foi pra cima por ali. Já solta o ultimate. Ela tá na final hour dentro da barreira. Mas olha só, vem chegando também o galho. Double kill da Vennie. O V7 cantou e a bola rodou. Olha só o triple kill pra ela. Mano, ela parou de perder vida. Teve um momento ali que ela parou de perder vida. Se não matou no Burst, não matou no Burst, ela vai matar vocês. O cara só deve jogar de Vennie. O Shidugali dá um... Dá escudo pro cara ainda. Dá, dá escudo. É, sim. Eu vou ter que flechar. Fuck. Meu Deus, sai. Sai, diabo. Cara, ele não tá levando dano. EZ, salva a bot, EZ. O EZ não quer salvar a bot. Socorro. Cara, EZ é só precisar a Ravin Bot da Cleared Wave. Pelo amor de Jadinho. Eu tava tão bem nessa partida. Foi uma partida de início tão boa. O World Game do Galho é muito forte contra a Mago. Tem que focar ela. Caralho, na moral. Esse EZ é bugado mesmo, né? Porque são três dragos infernals e ele não dá dono. Caralho, vai, gente. Dá um engage. Sai daí, Thresh. 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 Sai daí. Sai. Thresh. What the fuck, cauro? O que nego tá dando um engage lá fora? Gente, o PBE é terra de ninguém, minha irmã puta que pariu. Sai daí, sai daí. Limpa a base, cara. A gente tá perdendo a torre. Oh, Dragon. Não faz isso, não. Hum, faltou um aqui. Vocês tão fodendo o joguinho. Eu vi eu matando os dois. O Velcro também. Pegou, hein? Caralho. Tchau, Valkos. Senti falta só de um exausto nesse jogo. Não tô vendo exausto nesse jogo. O Thresh tem, velho. Calma. Shield. Ah! O Shield não foi a tempo. Eu tô falando, cara. Depois que você dá o dash, você tem um timing pra esse Shield pegar. Isso que tá me incomodando mais. É, tipo, galera. Pra vocês que estão em casa, a gente tá testando bastante coisa. É literalmente a minha primeira partida oficial com o Galho nesse momento. Então, é tipo, tem algumas coisas que a gente precisa ver e testar pra ver o que funciona. O Shield of Durant demora muito pra poder entrar. Que porra. Sim, essa é a skin padrão dele. Esse timing de... Depois do dash é logo pra, tipo, der um dash errado, você é punido. Você se fudeu, é. Na hora. Cara, isso me lembra muito. Isso me lembra muito o Reinhard. O Reinhard no Overwatch é uma dinâmica parecida. Tipo, se você der um dash errado, se você tentar pinar alguém errado, você vai ser punido muito forte. É, tipo, o conceito acaba sendo o mesmo, apesar de serem jogos diferentes. Então, acaba sendo nesse sentido, você tem que tomar muito cuidado. Porque eu não ulto? Porque eu não tinha ninguém no meio. Por mais que fosse dar o Shield ali, eu preferia esperar pra um momento melhor, velho. E educação, é... Cude rolo é o caralho. Seja educado com os outros viewers. Se não, pode levar a ban sim. Amiguinho. Gente, aprendo uma coisa na vida de vocês. Quem fala o que quer, o que não quer. É a melhor verdade. Sai daí, Trash. Eles acabaram de fazer... Pra que você tá rucando, meu querido? Só sai. Você tá ligado que... Deixa cabo com esse ancião, né, velho? 19. Cara, o ancião é o nosso meio de jogo. Na verdade, a gente tem que esperar esse Kog escalonar. O que ele já fez, mas ele tá ficando... É tipo, ele tá se posicionando mal, tá ligado? O clear pra poder manter a base viva, a gente tem. É só rotacionar bem. Por exemplo, isso que eles tão fazendo ali é Mongolice. Bom, eu tô com combo já de dano. Eu tô só esperando. Dragão, com certeza. Cara, deixa eu fazer. A gente não tem como ir. Sabe o que que eu vou encaixar aqui, honestamente? Rabadão, velho. Na moral, Thresh. Engaja isso direito. O que você tá fazendo aí, cara? O dragão era deles. Se eu te contar... Que meu hit deixou o dragão com 2 de vida. Não, mano. Nem tenta, tá ligado? 50-50 não vale tanto a pena. Na verdade, não é 50-50. Porque você não tem smite. Se você tivesse de smite, eu falaria pra você meter a cara lá com tudo. Não, eu... Tipo assim, foi um time muito... Eles não tinham smite também. Shield nele. Meu Deus, ela não perde vida. É, o shield do galho... Não, é tipo... Abraço. O nego foi pra cima dela sem esperar o resto das paradas. Tipo, não faz sentido algum. Ai. Bom, vai ser isso aí. De qualquer forma, galerinha. Pra vocês que estão em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi tipo o primeiro vídeo aqui no canal. Vai vir mais coisa do galho por aqui. Vocês podem ficar esperando já. Se você gostou do vídeo, lembra de dar aquele seu joinha, tá ligado? Eu vou tentar trazer ele em outras rotas. Eu vou tentar trazer ele de suporte. Eu vou tentar trazer ele como top. Talvez como jungle. Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que o canal do Fire, do Dragonfire, vai estar aí embaixo na descrição. Vocês podem seguir lá ele também. E, de qualquer forma, se você gostou muito do vídeo, lembra de compartilhar com os amiguinhos que isso ajuda muito a crescermos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botão e se inscreve aí embaixo que tem vídeo aqui todo. Eu sou o V7, fico por aqui. Vejo vocês numa próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri